oi pessoal tudo bem com vocês bem-vindos a mais um vídeo no canal hoje a gente vai conhecer pela primeira vez no estádio do corinthians pessoal a gente já se arrumou para ele olha olha meu look mas ainda falta a camiseta da alice porque ela tá com a camiseta do brasil e a gente vai colocar nelas daqui a pouco olha gente minha unha olha pra ter branca da alice também né alice e está todo mundo ansiosa para assistir um clássico hoje né quem vai jogar hoje corinthians e flamengo corinthians e no estádio do corinthians gente todo mundo mega ansiosa e vamos acompanhar vamos mostrar tudo até a viagem né nosso trajeto até chegar no estádio gente e então vamos assistir e qual é o palpite de hoje quem vai ganhar hoje corinthians corinthians 2 a 1 a malu e alice um a zero vai alice é demais a alice já pensa na alta né alice então bora assistir o jogo hoje gente bora conhecer a arena corinthians hoje e então vamos vamos acabamos de chegar aqui no metrô gente olha alice está toda de corinthians também a malu agora foi né e vamos pegar o metrô melhor de metrô porque o metrô já fala na estação lá na arena corinthians então vamos descer gente nós estamos no metrô agora para quem nunca andou do metrô vamos aguardar o metrô e o papai está esperando já também né ó o metrô tá chegando viu e vamos entrar agora vamos entrar as mãos tá mais ansiosa do que tudo gente olá ai gente olha aqui no meio basicamente They wanted to spend it thu round Ela fla Ha 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 acharam que ia ter um baitinho para sentar Ah então tá bom e… ela está temptesto ela alimentando e tá com form o alice tem que ficar ó você entendeu por aí para olha isso vocês não vão ter visão né alice Então pode limpor isso o metrô não tem uma pra ver lá fora isso não viu Viu? Só depois, quando a gente vai parando, tá? Pera tá A Mufasa chegou Tá chegando! Linda! Vamos mostrar tudo? Vamos mostrar tudo. Olha lá, filha. Olha. Chegamos! Ah, Lizzy, tá chegando. Vamos descer? Olha lá. Nossa fila! É muita gente, Lizzy, né? Já tem um monte de gente lá na área. Vamos descer aqui? Mas, ó, acabamos de chegar aqui na estação e vamos para o estádio agora, né? Então, bora lá. Vamos descer. Vamos! Olha quantos gente! Estamos chegando! Vamos assistir hoje o jogo? E a Lizzy, já cansou? Vai, vamos lá! O papai tá carregando a Lizzy agora no pescoço. Gente, olha muita gente. Ah, tá. Gente, ó, nós vamos ficar lá naquele cantinho lá, ó. Então, vamos lá. Olha, vamos chegando. Ó, tem a cavalaria aqui, ó. Segurança, pessoal. Olha, dia de jogo. Tem que cuidar. Viu, Lizzy? Quanto cavalo! Gente, estamos chegando. Ó, a gente vai entrar. Ó, a gente vai entrar. Uou! Acabamos de entrar! Gente, vamos... Olha que coisa linda aqui dentro, meninas! Uou! Vamos lá, vamos lá! Ah, vamos lá! Ah, que lindo! Vamos pegar uma água pra hidratar, né, Lizzy? Olha lá, gente! Estamos aqui dentro. Olha que coisa mais linda! Olha que coisa mais linda! E aí, olha que coisa mais linda! Calma! Hola! A CIDADE NO BRASIL 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 Olha aqui pra mãe